God, oh my God, if I die, I'm a legend When they lay me down to rest Fafão Gameplays E aí, seus capa verde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays E hoje, galera, o novo quadro aqui no canal, maluco Vai ser Em Busca da Arma Capa Verde Vou resumir o bloco pra vocês e ver o que vai ser esse novo quadro do canal Fafão Gameplays, carai Vai ser basicamente eu tentando passar esse base aqui, sei lá, pra até onde eu conseguir, tá ligado? E eu já tô aqui com os emblemas da proteção e umas refinações abençoadas Que pá, e vai ser o vídeo de eu tentando passar hoje ele mais 12, por quê? Porque um dia atrás, exatamente um dia atrás, eu tentei passar ele mais 14 e aí falhou Aí eu tentei passar ele mais 13, é... falhou de novo Aí eu passei ele mais 12, daí ele falhou mais 13 de novo Então como eu já perdi, tipo, o dobro do que ele vale quase Eu achei legal, é... interessante eu gravar isso aí, né? Pra... pra galera pensar assim Pô, cara, o Fafão é um merda, cara, não falha só comigo, não Bora lá então galera, eu tenho um tempo aqui que eu sempre uso Que é o... o minuto 6, é... segundo 26 pra mais 12 Então... então já tô aqui com os emblemas da proteção, que nem eu sempre faço pra arma, né? É... tô com uma refinação mais 3 e 3 mais 2 E lembrando que eu já passei essa Paranauê aqui pra mais 12 antes, né? Só que aí eu falei pra mais 13 de novo, então... Galera, eu quero que você já deixe o teu like aí Porque... até que dá o tempo aqui pra mim abrir o NPC Odin Lembrando que eu tô no server 4, uso esse tempo aí pro server 4 Galera, já tá quase no tempo, vamos colocar aqui o base e tal E... Combinação Ó, é Par 26, Par 26 Passa ou não passa, Fafão? Passa ou não faz? Vamos dar umas mexidinhas aqui, uma mexidinha da sorte Vamos ver Par 26 É Fafão de base mais 10, porra Senta a pressão do brilho do base mais 10 É galera, como vocês podem ver, essa saga vai muito longe Esse novo quadro do canal vai muito longe Em busca da arma capa verde Deixa teu like, se inscreve no canal Eu já vou ficando por aqui Aquele abraço, que a Lúcia Filho esteja com você E deixa teu like Biuu Tchau, tchau, tchau